Música Automedicação pode ser prejudicial à saúde. Os novos dados sobre o impacto das drogas nas cidades brasileiras. Simpósio Internacional de Geografia propõe debates sobre problemas agrários. População fala sobre projeto de lei que proíbe músicas sem fone de ouvidos nos coletivos. A Anatel determina que empresas que vendem serviço de acesso à internet cumpram metas de contrato. Decoração natalina do aeroporto de Belém será ecologicamente correta. E programas promovem qualidade de vida na terceira idade. Agora, no Nazaré Notícias. Música Desde novembro do ano passado tem sido colocada em prática a lei RDC-20, que rege a utilização de antibióticos. A Anvisa e o Ministério da Saúde querem conscientizar a população brasileira de que a automedicação pode prejudicar a saúde. Há 30 anos, a lei brasileira já determinava que antibiótico só podia ser vendido com a apresentação de receita médica. Porém, maioria das farmácias, drogarias e consumidores no país nunca cumpriam a lei. Agora, a RDC-20-2011, resolução da diretoria colegiada, voltou mais rígida e intensificou as fiscalizações nos estabelecimentos de vendas de medicamentos, além das unidades públicas de dispensação municipais, estaduais e federais, que disponibilizam medicamentos mediante ressarcimento, a exemplo do Programa Farmácia Popular do Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária exige que para comprar um antibiótico é preciso levar uma receita. Nela, os dados do médico, do paciente e do medicamento. São duas folhas legíveis e sem rasuras. Uma fica retida na farmácia e a outra é devolvida ao paciente. O governo decidiu aumentar o rigor para evitar os riscos da automedicação. Ainda assim, a procura por antibiótico sem o documento médico continua em alta. Houve mesmo a proibição, só mesmo a venda com a retenção da receita, mas infelizmente ainda há muita procura, porque infelizmente o paciente ainda acha que é desnecessário. Ele não consegue entender o perigo que é para ele, interromper o tratamento e promover esse exército de bactérias super resistentes, a formação desse exército de bactérias super resistentes. Mas muita gente já sabe da importância de cumprir a lei nacional. Eu acho correto essa nova lei, porque, por exemplo, eu antigamente comprava antibiótico sem receita médica, comprava além do que era necessário para o tratamento e agora com essa nova lei dá um certo controle, né? Aí as pessoas não vão se automedicar e se medicar além do necessário. De vez em quando eu bebo antibiótico com o necessário de bido, já conforme a idade, o corpo vai enfraquecendo. Mas agora só com a prescrição médica? Com certeza, foi de forma, veio a calhar mesmo, muito bom esse controle. O quadro é comum. Depois de dois ou três dias tomando remédio para tratar de uma infecção, na maioria das vezes as pessoas decidem por conta própria encerrar o tratamento. Mas o Ministério da Saúde alerta, toda vez que uma pessoa não conclui o tratamento a partir de antibióticos, ela está dando margem para que as bactérias se fortaleçam, podendo comprometer ainda mais a situação inicial. Para obter o resultado esperado em tratamento com antibióticos, o paciente deve seguir a indicação médica. Quando a gente lida com infecção bacteriana, a gente está lidando com seres vivos. Então eles têm fases, eles têm períodos de reprodução. Então você precisa tomar no período certo para que possa haver realmente o extermínio deles no organismo da pessoa. Se ela toma aleatoriamente, no momento em que ela vai tomar a outra dose, no horário inadequado, ela já não vai estar seguindo corretamente a necessidade daquele produto para poder combater efetivamente. E aí, apesar de estar fazendo mais inadequadamente, a possibilidade da criação de bactérias resistentes também acontece. Alguns procedimentos são indispensáveis no caso do paciente esquecer de tomar o antibiótico no horário e período corretos. Ele deve observar se os sinais da infecção, como febre, dores e secreções, desapareceram. Se caso não, é porque a bactéria não foi combatida e o paciente continua doente. Nesse caso, a pessoa deve voltar ao médico. As regiões norte e nordeste registraram as maiores altas de matrículas no ensino superior. Os dados são do Ministério da Educação. Em 2010, o Brasil registrou mais de 6 milhões de estudantes matriculados em cursos de graduação e pós-graduação, mais que o dobro do registrado em 2001 pelo Censo de Educação Superior, que foi de pouco mais de 3 milhões. A criação de cursos técnicos e cursos à distância impulsionaram esse crescimento. A expansão da rede de escolas tecnológicas saltou de 140 para 366 desde o último Censo. Em dezembro passado, 19 das 31 novas unidades entregues estavam no norte e no nordeste. A instalação de 81 novas unidades tecnológicas inclui 24 escolas no nordeste, 17 no centro-oeste e 13 na região norte. Mais de 71 mil estudantes não fizeram a prova do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. O maior percentual de faltosos foi entre alunos de ciências sociais e a maior taxa de participação foi de estudantes de engenharia, química e de alimentos. A avaliação é obrigatória e os alunos que não compareceram ficam impedidos de receber o diploma. Cerca de 305 mil concluintes de cursos superiores de graduação de instituições públicas e particulares do país participaram do ENAD. A Confederação Nacional de Municípios divulgou os novos dados sobre os impactos das drogas nas cidades brasileiras. Os dados mostram que ainda é preciso mais investimento. A pesquisa foi realizada em 4.430 municípios brasileiros e entre as áreas mais afetadas pelo consumo de crack estão. Saúde, sendo que as regiões sudeste e sul são as mais prejudicadas pela falta de atenção ao usuário. Segurança, destacando as regiões norte e centro-oeste com maior necessidade de policiamento. O presidente da Confederação Nacional de Municípios destacou que o consumo de crack pela população rural tem aumentado e explica o porquê. Na região canavieira do nosso país, que tem um alto grau de influência na economia, na produção de etanol e açúcar e tudo mais, foi constatado que operários que ainda manualmente colhem a cana são a eles fornecido o crack, que as empresas ou alguém que fornece, ou não sei quem, empreiteiros ou subempreiteiros, tem duas horas de trabalho de uma pessoa que está sob o efeito do crack, ele produz mais em duas horas de derrubada de cana do que durante o dia de uma pessoa normal. Segundo a CNM, no ano passado, a União disponibilizou 124 milhões de reais para o combate às drogas em todo o país. Mas na execução orçamentária, só foram gastos 5 milhões. Neste ano, todos os estados receberam 23 milhões, seis vezes menos se comparado a 2010, mas não se sabe quanto foi gasto. São mais de 588 municípios brasileiros que fazem fronteira com países latinos que comercializam a cocaína no Brasil, entre eles o Peru e a Colômbia. Um dos motivos para a fácil transformação de cocaína em crack é a falta de fiscalização na comercialização de amônia e bicarbonato de sódio. Não há esse controle, qualquer esquina, qualquer um compra, portanto não há essa prevenção. Iniciativas de organizações não governamentais contam com o apoio da Igreja Católica. Uma dessas organizações foi visitada pelo próprio Papa Bento XVI no Brasil em 2007. Para que todo mundo possa ver esta instituição como um bem para a Igreja e para a sociedade. Pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Economia apontou que o desemprego é maior em metrópoles com maior número de pessoas negras ou pardas. O estudo mostra que a falta de trabalho tem relação com a cor. Segundo a pesquisa, enquanto a taxa de desemprego em Salvador chegava a 14,2%, em Porto Alegre o desemprego era de 6,8%. A pesquisa nacional por amostra de domicílios de 2009 mostrou que na Bahia 30% da população são formados por negros e 53% por pardos. E no Rio Grande do Sul os brancos são 80%. Está acontecendo em Belém o quinto simpósio internacional de geografia agrária que propõe discussões sobre os problemas no campo. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. As questões agrárias na Pan-Amazônia estão sendo discutidas aqui na Universidade Federal do Pará pelo coordenador do grande evento que é o Simpósio Nacional de Geografia. Professor João Naum, explica para a gente qual o objetivo desse evento, quais as principais temáticas. O objetivo do evento é proporcionar um espaço de diálogo entre pesquisadores do Brasil todo, a nível nacional e internacional, movimentos sociais que tenham como tema principal muitas questões que afringem hoje a Pan-Amazônia. Mais de 1.500 pessoas participam desse evento, então ele é de grande importância para a população da Amazônia porque discute essas temáticas. Agora, professor, como se pensa nas questões práticas? A partir de toda essa discussão, pode ter uma dimensão do que realmente acontece nessa região? Então, eu creio que o grande produto desse evento, o grande objetivo desse evento é dar visibilidade para essas questões. Porque nós sabemos que, frequentemente, a grande mídia, esse tema só chega na mídia quando é o momento do assassinato, do conflito, da invasão. Então, nós queremos proporcionar um espaço onde esses temas estejam debatidos, eles estejam colocados com mais pausa, colocados com mais atenção. O senhor pode especificar alguns dos temas que vão ser discutidos aqui para a gente poder ter essa noção real? Por exemplo, nós realizaremos uma mesa sobre a intenção de integração de infraestrutura regional sul-americana, o chamado IRSA, que é um megaprojeto de infraestrutura de rodovias, de ferrovias, de portos, de aeroportos, de hidrovias, que procura congregar toda a chamada Sul-América ou América do Sul, e que esses são projetos que vão gerar uma série de conflitos, quando, por exemplo, vão se deparar com áreas quilombolas, com áreas indígenas, com reservas, com populações camponesas. Então, vai ter esse embate. Então, esse é um tema fundamental. Por exemplo, a nível de Brasil, o chamado PAC, Programa de Aceleração do Crencimento, ele está dentro dessa estrutura de integração do IRSA. E é um projeto que também está trazendo muitas polêmicas. Sr. João Nau, muito obrigada pelas suas informações. E a gente lembra que pessoas de movimentos sociais, também Ministério Público Federal, todos estão participando desse grande debate. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Os acidentes de trânsito mataram 1.351 pessoas no Pará em 2010. Desse número, 400 e uma estavam em motocicletas. A quantidade de mortes ocasionadas por acidentes com motos quase triplicou no país em nove anos. O Brasil ocupa o quinto lugar nesse tipo de ocorrência. Entre as regiões, o maior percentual de aumento na quantidade de mortes foi registrado na região norte. Os dados são do Ministério da Saúde. Bom, a minha dica de saúde é para todos os moradores do estado do Pará, bem como os visitantes que venham visitar o norte do Brasil, é que procurem se vacinar contra a gripe e influenza antes do nosso inverno amazônico, ou seja, o período de maior chuva. Pois, de acordo com o que vem sendo monitorado pelo Estudo Evandro Chagas, os meses de maior incidência da gripe e influenza estão compreendidos entre os meses de janeiro a maio. Portanto, todas as pessoas acima de seis meses de idade precisam tomar essa vacina agora. Até porque a formulação da vacina que vai prevenir a gripe e influenza para o ano de 2012 é a mesma de 2011. Portanto, a vacinação se torna necessária e iminente. Representantes de 24 comunidades quilombolas realizaram ontem em Brasília uma marcha para pedir a demarcação de terras. Após o protesto, uma comissão foi recebida pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho. Os quilombolas reclamaram do atraso na regularização fundiária e da falta dos serviços básicos nas comunidades. Segundo a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, o governo poderá criar uma diretoria no INCRA para tratar da demarcação das terras. E você acompanha a seguir. População fala sobre projeto de lei que proíbe músicas sem fone de ouvidos nos coletivos. Anatel determina que empresas que vendem serviços de acesso à internet cumpram metas de contrato. Decoração natalina do aeroporto de Belém será ecologicamente correta. E programas promovem qualidade de vida na terceira idade. Está em tramitação na Câmara Municipal de Belém um projeto de lei que visa proibir escutar músicas sem fones de ouvido nos transportes coletivos. Nossa equipe de reportagem foi às ruas saber o que a população pensa sobre o assunto. Vereadores apresentaram na Câmara Municipal de Belém o projeto de lei que proíbe ouvir música em celulares e outros aparelhos sem fone de ouvido no interior dos transportes coletivos. O projeto vem atender, eu acho que, uma vontade popular já muito antiga, que é um pouco mais de conforto dentro dos transportes coletivos. Há muitos anos que a gente paga um preço muito alto quando anda no transporte coletivo com a altura do som e a qualidade do som que é utilizada. O som alto dos aparelhos parece incomodar muita gente. Incomoda, sim, com certeza. Por incomodar tanto, quem gosta de ouvir música nos transportes coletivos usa o aparelho celular com fone de ouvido, que é o que a lei procura implementar. Tem umas pessoas que compram o celular, mas não compram fone de ouvido, aí elas deixam o maior volume possível, aí se incomoda. Nossa, é terrível. Eu acho que cada um com a sua opção, não custa nada usar um fone desse como eu estou ouvindo aqui, para ficar ouvindo a sua música de sua preferência, porque às vezes a gente fica no ônibus e as outras pessoas, a gente fica obrigada a ouvir aquilo que as outras pessoas ouvem. Às vezes, alguns usuários dos transportes coletivos sentem até vontade de pedir para aqueles que ouvem música alta colocarem os fones de ouvido. Já, já deu vontade. Já passa pelas comissões da Câmara Municipal de Belém o projeto de lei que proíbe ouvir música sem fone de ouvido nos transportes coletivos. Caso a lei seja aprovada, o motorista deverá atuar como fiscal, mas se for ele o infrator, o usuário do transporte poderá denunciar a empresa a qualquer autoridade. A fiscalização é um diferencial do nosso projeto, porque já existe até essa lei em outras capitais, mas as pessoas esqueceram de quem deve cobrar isso daí. Então, para nós, o condutor do veículo, o motorista, é o que tem que ser responsável por manter esse tipo de situação. A música alta prejudica não só os usuários, mas os motoristas também. Se a lei for aprovada, eles prometem conscientizar as pessoas. É, chamando as pessoas a atenção, com jeito, né, para que eles se eduquem e entrem na norma. Acha que dá para chamar atenção? Creio que sim. Já me falaram sobre isso aí, sabe? Só que é aquele negócio, é questão de coerência. O cara que gosta da boa coisa, coisa boa, ele sempre é válido em qualquer lugar. Nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro, o Movimento Humanos Direitos vai homenagear duas personalidades do Pará. Dom José Luiz Ascona, bispo do Marajó e advogada Meri Coen, da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB. Eles vão receber o prêmio João Canuto 2011, pelo trabalho que realizam em defesa dos direitos humanos. Dom Ascona denunciou a exploração sexual na região do Marajó. Meri Coen trabalha pela erradicação do trabalho escravo. A partir de agora, a Anatel determina que as empresas que vendem serviços de acesso à internet cumpram metas estabelecidas em contrato. A medida acontece por conta de milhares de reclamações em todo o país. Quem nunca passou pelo transtorno de acessar um site ou assistir a um vídeo na internet, a conexão cair ou simplesmente ficar lenta. Um verdadeiro teste de paciência. Eu uso 10 MB em casa, né? Mas assim, infelizmente, as operadoras colocam várias limitações de download e daqui a pouco você vai gastar toda a sua banda e eles diminuem para 10% disso. Mesmo trocando de provedor, menos trocando de moldem, mesmo ligando para a operadora, porque assim, se você ligar para a operadora, ela vai dar as mesmas desculpas. E para resolver esse problema, a Agência Nacional de Telecomunicações aprovou um regulamento que obrigará as operadoras a garantirem uma qualidade mínima de 60% da velocidade contratada. A medida vale até novembro do ano que vem. A velocidade mínima estabelecida irá aumentar para 70% em novembro de 2012 e chegará a 80% um ano depois. Além disso, a internet não poderá ficar mais de sete horas fora do ar durante o mês e as empresas terão que oferecer gratuitamente um software que permitirá aos consumidores medir a velocidade que está sendo fornecida. Mas o PROCON afirma que se o serviço prestado não estiver de acordo com o contratado, o consumidor pode e deve procurar os seus direitos. Embora nós não tenhamos esse dispositivo capaz de mensurar essa prestação de serviço, o consumidor deve procurar o PROCON, os órgãos de defesa do consumidor, registrar uma denúncia para que nós possamos notificar a empresa e exigir dela que ela se manifeste dentro de um prazo até de cinco dias a respeito daquela demanda. E caso as prestadoras de serviço não cumpram as exigências da Anatel, serão aplicadas multas de até R$ 25 milhões. Mais de 150 entidades civis encaminharam o documento a 11 bancos do país recomendando que não financiem a construção da usina de Belo Monte. Entre as instituições que receberam o documento estão o BNDES, o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. O documento afirma que as instituições bancárias que financiarem a obra serão responsáveis pelos danos ambientais. O documento também critica a concessão da licença de instalação sem cumprimento de todas as condicionantes. O IBAMA, responsável pelo licenciamento, afirma que o atendimento integral das condicionantes só é necessário no final da obra. Os preparativos para o Natal já começaram e muitos locais da capital paraense apostam na decoração. Um desses lugares é o Aeroporto Internacional de Belém, que em parceria com outros órgãos, quer trazer este ano, além de beleza, uma proposta ecologicamente correta. Quem tem os detalhes é a repórter Caroline Pinho. Para a decoração natalina desse ano, o Aeroporto Internacional de Belém pretende arrecadar cerca de 50 mil garrafas PET. Para ter mais informações sobre esse assunto, eu converso agora com Samuel Lima Salles, que é superintendente do aeroporto. Primeiro, eu queria que o senhor me falasse sobre essa iniciativa de trabalhar, de usar materiais recicláveis na decoração do aeroporto. Primeiro, eu gostaria de enfatizar que essa iniciativa é fruto de uma parceria entre a Infraero e a Prefeitura Municipal de Benevides e objetiva nós trazermos para o Aeroporto Internacional de Belém o embelezamento e a consciência ambiental para essa questão tão importante e principalmente nesse momento que é o Natal, um momento de festa tão importante para a cidade de Belém. Como é que a população, principalmente aqui, que mora aqui perto do aeroporto, pode ajudar? A população do entorno do aeroporto e de toda a cidade de Belém, ela pode participar doando, entregando garrafas pets nos nossos postos de coleta no aeroporto. Nós temos em cada porta de entrada, nós temos caixas coletoras e esse material pode ser entregue 24 horas por dia, todos os dias da semana. Primeiro, eu gostaria então de fazer um convite para que a população participe da campanha de arrecadação de garrafas pets? Fica esse convite todo especial para toda a população, não só do entorno do aeroporto, mas de toda a cidade de Belém, participar efetivamente dessa campanha, doando, entregando esse material, essas garrafas pets, nos nossos postos de coleta, no nosso aeroporto, a qualquer hora, a qualquer dia da semana e assim vai estar contribuindo com essa causa tão importante que é a questão ecológica, dando um destino adequado para esse material e assim podendo embelezar ainda mais o nosso Natal no nosso aeroporto. Lembrando que não tem limite, né? Da mesma maneira que a pessoa pode doar uma garrafa, pode doar 10, 20. Não tem limite, pode doar quanto material for necessário, pelo contrário, quanto mais, melhor. Menos material jogado nas nossas ruas, podendo sujar as ruas e causar tanto mal para a sociedade. Muito obrigada pelas suas informações, superintendente. Carolina Pinho, para o Nazaré Notícias. Envelhecer com saúde, alegria e qualidade de vida é um sonho para quem chega à terceira idade. Programas de valorização ajudam os idosos a serem mais felizes nesta etapa da vida. Ao som do carimbó, elas mostram como envelhecer com alegria. A reunião da Associação Brasileira da Melhor Idade revela que chegar nesta fase da vida é um motivo para comemorar. Anos atrás, a gente completava 50 anos, se aposentava e o que acontecia? Ficar em casa, sentada na sala, esperando a morte. Não é verdade? Hoje em dia não existe mais isso. Hoje em dia, a pessoa se aposenta e vai aproveitar. Haja visto que o nome está dizendo, a melhor idade. O que já aconteceu? Já casamos, criamos nossos filhos, criamos a nossa estabilidade e com isso a gente já está na melhor idade. Agora é só aproveitar, brincar, passear, divertir. A população idosa cresceu 70% nos últimos 10 anos no Pará. Hoje, somam 603 mil habitantes. Uma pequena parcela participa de programas da melhor idade. Na Associação, são em torno de 1.300. Quando se chega na melhor idade, existe um estigma, muitas vezes, imposto pela própria sociedade, que o idoso é incapaz e até mesmo inválido. Mas eventos como esse ajudam a mostrar que a realidade é totalmente o contrário. Para incentivá-los, o órgão oficial de turismo do Estado apoia o grupo há mais de 10 anos. É importante porque uma contribuição da Paratur, não só com o Clube da Melhor Idade, mas com todos os eventos, inclusive o interior do Estado, associações. E a gente vem a cada ano ampliando esse apoio e fortalecendo também o turismo no Estado através desses eventos. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho